Fala meu povo! Superfast na área, começando mais um vídeo, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu sou o Igor, e no vídeo de hoje, galera, chegou o grande dia, estou indo ali fazer uma mini viagem com o Civic, viagem entre municípios aqui, e vou filmar esse trecho aí, estou indo pegar a BR ali agora, vou pôr a GoPro na cabeça, mas antes de mais nada, eu peço pra você chegar deixando aquele like, que esse vídeo vai ser top, nós vamos pôr o Civic na BR, vamos ver se o carro anda bem, peço pra você se inscrever se ainda não for inscrito, pra dar aquela força, e é isso aí, bora começar mais um vídeo aqui no canal, só colocar a câmera na cabeça aqui, é isso aí, galera, estou aqui com o Civic, dia quente aqui, olha lá, está marcando 30 graus, mas eu tenho certeza que está mais, eu sei que pra muita gente que está me vendo aí, 30 graus não é nada, mas, tipo assim, aqui em Minas não é muito, tipo assim, em Minas não é, aqui onde eu moro não é tão quente a cidade, sabe? É uma temperatura ambiente, é uma temperatura tropical, né? Inclusive esse bairro aqui chama tropical, então assim, do jeito que está aqui hoje, está quente pra gente, sabe? Agora, se você coloca uma temperatura dessa lá no Piauí, lá no Nordeste, lá, que já é muito quente, pra eles vão estar tranquilos, né? Mas isso vai muito igual, por exemplo, lá no Sul, uma temperatura dessa aqui, é muito calor, se bobear até mais do que pra gente aqui, é muito de região, mas enfim, é o seguinte, estamos aqui, eu quero fazer um teste com vocês, opa, quero fazer um teste com vocês desse botão Econ, que tem bastante gente me perguntando desse botão Econ, então a gente já faz esse teste aí de uma vez, aqui ó, nesse momento, o carro está fazendo 6.2, está marcando ali no computador de bordo, está no etanol, nós estamos aqui na... Eu estava rodando ali dentro do bairro, agora que vai começar a subir, porque agora que a gente colocou a... Agora que a gente colocou a... Pegou a BR, a... Isso aqui ainda não é a BR, aqui é uma via expressa, mas eu vou pegar a BR ali agora, tá? Aí a gente vai ver como é que... Eu vou fazer três testes, ó, vou fazer o teste normal aqui, no D, o câmbio no D, andando aí na média 100km por hora, aí a gente vai ver o consumo. Aí depois, eu vou ligar o botão Econ e continuar pra gente ver quanto que vai fazer, e depois eu vou ligar o piloto automático pra gente ver se o piloto automático vai fazer o carro ficar mais econômico. Fechou? Então é isso aí. Por isso que eu peço pra você chegar aí deixando aquele like pra fortalecer, pra dar aquela força, tá? Peço pra você se inscrever se ainda não for inscrito, porque eu estava lendo os dados do canal lá, e assim, mais de 70% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. E tipo assim, se você que está me vendo, se você se inscrevesse no canal, a gente já estaria com um canal muito maior, porque a gente tem muita visualização, né? Mas é... Tipo assim, eu peço pra você se inscrever, porque realmente é importante, sabe? Você que está me vendo que não é inscrito, você não vai ter que pagar nada, não vai acontecer nada, é só você clicar no botão de se inscrever ali, pra você talvez não vai fazer diferença nenhuma, mas pra mim, pro canal, é muito importante a sua inscrição. Então, por isso que eu sempre peço pra você se inscrever, porque realmente é importante, entendeu? Você que acompanha os vídeos, você que gosta do conteúdo, né? Temos vídeo novo todo dia. Saindo aqui, agora, tem só um radar, tem mais dois radars aqui, aí depois dos dois radares ali, a coisa começa, dá pra esticar mais. Mas olha lá, já subiu pra 6.6, tá vendo? Só de manter a aceleração contínua, já subiu 0.4 no consumo. Então, é incrível. E tá no... Lembrando que tá no etanol, viu, galera? Eu nunca coloquei gasolina nesse carro. Até hoje eu não coloquei gasolina nesse carro. Só no etanol, 100% no etanol. Aí, ó. Vou pegar a BR ali agora. Esse aqui é o... É o cara com a mala ali em cima da moto. Deve estar indo fazer uma viagenzinha também. Olha lá, galera, já subiu pra 8.6. É incrível, né? Incrível. Ou sei não, hein? Tá achando que esse consumo vai dar bom demais, viu? Que isso aí? Eu acabei de... Pegar a estrada aqui, já subiu pra 8.6. Imagina, na hora que eu rodar uns 50 quilômetros. Estamos oficialmente na BR 381. Essa BR aqui vai pra São Paulo. Só seguir reto aqui que você vai pra São Paulo. Você vai sair lá em São Paulo. Essa aqui vai pra 262. E essa aqui vai pra 381. Né? Então, é... 381 pra mim, essa aqui vai pra São Paulo. Pra mim, é uma das melhores BRs que a gente tem no Brasil. Tudo duplicado, tudo certinho. Pelo menos esse trecho aqui de Minas pra São Paulo é top demais. Demais, demais, demais. Cara, eu tenho que levar esse carro pra alinhar e pra balancear. Pra você ver, ele tá vibrando um pouquinho depois que passa os 100 quilômetros por hora. Porque depois que eu troquei os pneus, vocês acreditam que eu não balancei ele ainda? Nossa. Desalinhar até que ele não tá não, mas ele tá precisando balancear. Vou lá essa semana que tá uma correria, galera, que vocês não tem noção. É muito difícil fazer vídeo todo dia, sabe? E eu tenho outras atividades ainda, além do YouTube, né? Então, assim, pra conciliar tudo é muito difícil. Inclusive, eu até peço desculpa pra vocês, porque alguns comentários eu não tô conseguindo responder. Porque, assim, tá tendo tanto comentário que, às vezes, passa despercebido, sabe? E o YouTube, ele não notifica os comentários. Então, assim, eu tenho que entrar no vídeo e ir vendo os comentários que eu não respondi ainda, tá? Inclusive, pra galera que segue a gente no Instagram lá também, eu tô demorando a responder o direct, porque tô recebendo, assim, muita mensagem também no direct. Mas vocês podem ficar tranquilos que eu respondo, por mais que demore um pouquinho, mas eu sempre busco responder todos vocês, porque eu acho uma baita falta de educação vocês comentarem nos vídeos, vocês me mandarem mensagem e eu não responder, tá? Podem ficar tranquilos que, por mais que demore um pouco aí, eu vou conseguir responder todo mundo. Olha lá, mantendo a média ali de 100 km por hora, ó, já subiu pra 10.3, ó. Olha pra você ver. Olha lá, ele tá chegando já, ó, já tá 493, nosso combinado é 497, né? Então, vamos lá. Vamos rodando aqui nessa média de 100 km por hora. 110. Velocidade da via aqui é 110, então, vamos manter aí 110, a velocidade da via, que eu acho que vai ser o mais adequado. Eu fico pensando, eu não sei se esse asfalto quente, do jeito que tá, se é pior pros pneus, né? Porque eu imagino que deve gastar mais o pneu com esse asfalto quente, igual tá isso aqui, né? Foda. Movimentado hoje é a BR, um monte de caminhão, de carro. Aí, galera, 10.7 já, ó. Ó, eu acho que vai dar uns 15, hein? Nossa senhora. Ah, esse carro é muito gostoso, galera. Ó, é um carro que não te... É um carro que não te cansa, sabe? É incrível. Ah, mentira que o trânsito tá agarrado. Ah, não, velho. Nossa, melou nosso rolê. Ah lá, logo agora que deu 497. Deixa eu ligar o botão Econ aqui. Ah lá, tá marcando 10.9 já, velho. Mas se bem que tem a polícia federal ali, talvez seja só até passar a polícia ali. Nossa, velho. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar a câmera aqui e na hora que voltar, na hora que voltar a andar eu ligar a câmera de novo, porque senão o vídeo vai ficar longo demais, tá? Aí na hora que voltar, na hora que começar a andar aqui, eu ligo e a gente volta pro nosso teste de consumo, fechou? Até daqui a pouco. É isso aí, galera. Já até passei ali, almocei. Peguei um almoço aqui pra levar pro pessoal. É... Oh, garrei demais naquele trânsito, vocês não tem noção. E esse negócio vai tombar aqui. Garrei demais lá, viu? Ai, tombou. Vou ter que pegar e pôr aqui, ó. Pôr esse negócio no meu pé, sacola no meu pé aqui. Eu vou segurando ela aqui. Parece que foi um acidente que teve, sabe, galera? Engarrou demais da conta. Nossa senhora. Mas, enfim, agora já resolveu. Pegar a BR de novo aqui. É... Vamos voltar pro nosso consumo, então, né? A gente fez o consumo normal. Agora, é... Ali, ó. Tô com o botão E com ligado já. Tá? Agora vamos ver o teste de consumo. Ah lá, nesse momento o carro tá marcando 5.7 por causa do trânsito, né? O trânsito tava parado. E eu tava com o ar ligado. Porque, ó lá, agora já tá marcando 36 graus. Tá vendo? Tá calor demais. Aí, agora, o que que acontece? Agora vamos ver o teste de consumo com o botão E com ligado. É isso aí. Ele fez, então... Na situação do jeito que tava, nós rodamos 10 km com o E com desligado e no D, na média de 100 km por hora, ele fez 10.6 no etanol. 10 km. Agora ali, ó. Tá 510, na hora que der 520, a gente liga... Eu vou tentar fazer com o piloto automático, se o trânsito não agarrar de novo, né? Aí, eu acho que pra gente ver qual que vai ser mais econômico. É isso aí. Aí, o irmãozinho do Civic, o Honda City. Ó, já subiu pra 9.4, ó. Pézinho leve, de boa, sem correria. Pézinho leve, de boa, sem correria. Ó, 10.4 já. Já igualou o consumo que tava antes com o E com desligado. Vamos ver. Aí, galera, o pessoal fala que o Civic é manco e tal, mas, ó, o carro é de boa, véi. É claro, é o que eu sempre falo. Ó lá, já pulou pra 11.1, ó. Realmente, o Econ faz diferença, principalmente na rodovia, viu, galera? Acabei de ter a certeza aqui, ó. Ó lá, 11.6. É o que eu falo. Agora eu tenho um radar ali, vou ter que reduzir. É... Desempenho? Realmente não vai ter, não. Não sei. Não adianta esperar. Que o carro acelere, que o carro... Eu não sei de quanto que é esse radar, 460. Se não adianta esperar que o carro vai correr, que o carro vai acelerar e tal. Aí, ó. Agora é uma serra aqui. Aí eu precisei fazer uma retomada, ó. Você tem que ter paciência, entendeu? Tem que ter paciência. Aí, ó. Ó. Tranquilo. Agora já retomou o fôlego. Tá de boa já, ó. Tô só encostando o pé. Tá vendo? Tranquilo. Tá aí, ó. Sossegado e tal. Corta essa estrada aqui, porque tá osso. E mais uma coisa eu falo com vocês. O carro fica bem mais lerdo que esse Econ ligado, fô. Fica. Fica que fica mesmo. Porque eu tô percebendo. Fui igual, fui ultrapassar aquela estrada ali agora. Tô percebendo que ele foi mais lerdo do que realmente... Não que seja lerdo, né? Mas, assim, ele foi mais fraco do que ele é de verdade. Foi mais fraco do que ele é de verdade. Olha lá, ó. 516. Falta 4km pra gente fazer... Encerrar esse teste de consumo. Olha aqui. Agarrou agora aqui, ó. Olha só. Nossa, a BR agarrada é ruim demais, né? Vamos lá. Olha só a carreta. Olha só. Ó, esse cara é foda. Esse cara entra na frente dos outros, não tá nem aí, sabe? Provoca um acidente. Olha só. Nossa. Difícil demais, vô. Muito difícil. Irresponsável. Opa. Eu acho que a gente deu azar, galera. Porque é o seguinte. Eu tô percebendo que aqui tá tendo mais subida do que da outra... Do outro momento lá do... Do outro teste que a gente fez. Tá tendo mais subidas, vô. Talvez o... Nosso teste pode ficar... É... Corrompido por causa disso. Mas, mesmo assim, ó lá, ó. A gente tá fazendo 10.9. Com eco ligado. A média de 100 km por hora. Olha lá. Falta 1 km. Olha lá. Pulou pra 11.1. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Olha lá, galera. 20. 20. 11.1 na BR. Com eco ligado. Então, nesse percurso aí de 10 km, primeiro ele fez 10.6 com eco desligado. 11.1 com eco ligado. Agora, o que que eu vou fazer? Ligar o... Cruise Control. Tá? Ligar o Cruise Control. Vamos ativar ele aí. Aí, ó. Tirei o pé. Ele já tá no Cruise Control. Ah, vou ter que reduzir porque tem... Tem a PRF que tem quebra-mola aqui na frente. Aí, assim que a gente passar aqui a PRF, a gente volta pro nosso teste. E agora, com o botão eco ligado, com o piloto automático ativo, vou programar aqui pra 100 km por hora. Vamos ver. Coronavírus, higienize e proteja as mãos. Usem máscara. É isso aí. Recado pra vocês também. Usem máscara. Olha lá, ó. Liguei o Econ. Liguei o piloto automático. Programar aí pra 100 km por hora. Olha lá. Tirei o pé, tá? O carro tá acelerando sozinho. Opa, eu tenho que entrar aqui. Eu esqueci desse detalhe que eu tenho que entrar aqui, ué. Aí, ó. Agora vai. Vamos lá. Olha lá, ó. 522. Aí, agora, na hora que der 532, a gente encerra nosso teste de consumo. Tá? Vamos lá. Olha lá, ó. 100. Olha lá, ó. Meu pé, ó. Pé direito tá fora. O carro tá no piloto automático. Olha ali, ó. Tá aceso ali. O cruise control. Vamos lá. Vamos lá. Saí da esquerda aqui. Tá no piloto automático. Tá no piloto automático. Tá no piloto automático. O carro tá no piloto automático é top, ó. O carro tá acelerando sozinho. Tô só guiando, ó. Olha lá. Meus dois pés tão fora. Olha que top, véi. Não cai, ó. Subindo, ó. O carro tá subindo sozinho. Olha meu pé aqui onde tá. Muito top, né, galera? Olha aí. Olha lá. Meu pé tá aqui, recolhido, ó. Ó. Aqui, ó. Meu pé tá recolhido. Olha lá. Ele tá indo sozinho, ó. 11.8. Passar essa motoca aqui. 11.8. Aí, ó. Eu acho que agora ele estabilizou no 11.8. Tá vendo? Parece que vai ser isso mesmo. Vamos ver. Olha lá. 526 quilômetros. É 532, né? Vamos ver na hora que der 532. Ai, meu pé tá fora, viu? Desde aquela hora, ó. Desliguei. Tá totalmente fora meu pé. Tá totalmente fora meu pé. Olha lá. Já subiu pra 12.1, ó. Nossa. Que isso, galera. 12.1 no etanol. No etanol. Que isso, velho. Ó. Fazendo a curva, sempre pôr o pé no freio. Pra não desativar, não quebrar nosso teste, hein. É isso aí, ó. Olha lá. 527. Faltam 5 quilômetros. Estamos chegando. Estamos chegando. 28. 12.1. Vamos ver se ele vai cair. Ela já caiu pra 12 na subida. Ih, pisei no freio, galera. Tem uns caminhões na frente ali. Não vai ter como. Ah lá. 529. Faltou 3 quilômetros. Bom. Mas... 12.1. É o que ele fez aqui. Galera. Top. Vou até... Agora vou... Deixa eu voltar pro... Voltar pro controle aqui da nave. Desliguei o Econ. Desliguei o Cruise Control. Tô no controle de novo. Então, resumindo a ópera. 10.6. No D. Com Econ desligado. Na média de 100 km por hora. Consumo 10.6. Botão Econ ligado. No D. Média também de 100 km por hora. Rodando em 10 km. Média de 11.1. Não foi isso? 11.1. Exatamente. E... No... No D. Com Econ ligado. Com piloto automático ativo. 12.1. No etanol. Teste aí de percurso de 10 km. Bem interessante. Bem interessante mesmo. Pra ser sincero. Me surpreendeu, viu galera? Eu não esperava que ia ser tão econômico assim. Pra ser sincero. Não esperava. Sinceramente. Bom, mas que massa, né? E esse vídeo ficou longo, hein? É o teste. Bom que eu tô hoje é dia do teste, né? Eu quero ver o engajamento de vocês com esse vídeo aí. É um vídeo que bastante gente já me pediu pra mim fazer. Vídeo do Civic na BR. Então espero que vocês gostem, tá? Vou encerrar o vídeo aqui. Eu acho que pude trazer bastante informações legais aí pra vocês, né? Vocês acompanharam aí um pouco do trecho aqui da estrada do Civic. E é isso. Obrigado por estar aqui no canal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Espero que você tenha gostado. A gente tem vídeo novo todo dia. Por isso é importante você se inscrever. Deixar o like. E deixa seu comentário sobre o que você acha do Civic na BR. O que você acha do consumo. Se você gostou. Perfeito? Obrigado por estar aqui no canal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. E tamo junto. Valeu!